DJ Noronha, o moleque da mídia Baile de favela, tudo favorável Chama as classe média pra subir e descer o rabo Tá com esquinela, guarda machucada Bala da gulosa, fuma e bobe pra caralho Sete travas, joga a raba, louco o nariz do P7 Hip nessa polpa desce ralando no pente Sete trava, joga a raba, louco o nariz do P7 Hip nessa polpa desce ralando no pente Vida de solteiro é a vida que sempre quis Minha ex é uma gigante e vive cobrando de mi Ui, 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 ui o nariz do P7 Fica taupe, joga a raba, louco o nariz do P7 Hip nessa polpa desce ralando no pente Sete trava, joga a raba, louco o nariz do P7 Hip nessa pop, desce ralando no pet Cê tem trava, joga a raba Cê tem trava, joga a raba Louconar entorpecente Cê tem trava, joga a raba Cê tem trava, joga a raba Louconar entorpecente SP no rit, cada produção hit Pega, vai Baile de favela, tudo favorável Chama as classes média pra subir, descer o rabo Tá com esquina, lá do machucado Balada, goloso, fume, bebe pra caralho Cê tem trava, joga a raba Louconar entorpecente Hip nessa pop, desce ralando no pente Cê tem trava, joga a raba Louconar entorpecente Hip nessa pop, desce ralando no pet Vida de solteira é a vida Que eu sempre quis, minha ex é magia Ontem vive cobrando de mim Vida de solteira é a vida Que eu sempre quis, minha ex é magia Ontem vive cobrando de mim Cê tem trava, joga a raba Louconar entorpecente Hip nessa pop, desce ralando no pente Cê tem trava, joga a raba Louconar entorpecente Hip nessa pop, desce ralando no pente Cê tem trava, joga a raba Louconar entorpecente Cê tem trava, joga a raba Cê tem trava, joga a raba Louconar entorpecente Uh-huh Legenda por Sônia Ruberti